Vai, Eric Norte Vai, vai, vai Vai, Eric Norte Aumenta o sol sem te apressar Vai de saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinha, dos rodeios, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do cheque de luz É cerveja por um mal de verdade Hoje eu juro nunca mais por uma aliança No dedo quero farra e voada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, ligar o modo atarigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do puteiro Caser, tu sabe se pra quem vou andar Só eu e ela desa, desce na aliança Cansei, quero ralho e mais nada Pega fama de bó, que eu não presto, sou furada Virei, sonho da mulherada Amor aqui não tem pó e na cama eu dou aula Só vem, amor aqui na vanda Acora eu não logo Virei, sonho da mulherada Amor aqui não tem pó e na cama eu dou aula Só vem, prazer aqui na volta Que agora é no love, let's go cachorra Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das bequeirinha dos odeio despiseiro Quase esquecendo pro curso da Jack Daniels Pra cerveja puro, morte o velho barreiro Eu juro nunca mais por uma linha Saber que é farra e voada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de gó, ligar o modo atarigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do puteiro Já que eu passei, mas dessa vez com a revoada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor formar de golpe que eu não presto, sou furada Virei, sonho da mulherada E amor aqui não tem pó e na cama eu dou aula Só vem, prazer aqui na vanda Que agora é no love, let's go cachorra Que eu passei, tu sabes com a revoada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Já cansei, não quero valer mais nada Melhor formar de golpe que eu não presto, sou furada Virei, sonho da mulherada Amor aqui não tem pó e na cama eu dou aula Só vem, amor aqui na vanda Agora é no love, let's go cachorra Let's go cachorra Vamos Pedrinho Chama bebê Vai Tchau 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 Tchau